Fala aí gente, de volta aqui no canal do Branco, agora pra contar uma história curiosa, né? Hoje aqui no Vamos Fala de Rock 29 do 1, a história de uma fã de Beatles que descobriu que Paul McCartney aparece em uma foto sua por acidente, e isso porque ela tirou essa foto dois anos atrás, né? E só agora ela foi reparar, pelo menos é o que ela relatou, né? Eu, por uma coincidência, uma curiosidade, soube de uma história idêntica essa semana, eu soube até antes da semana dela, e eu vou contar aqui pra vocês, inclusive eu vou até pegar aqui a mensagem, embora eu já esteja com as imagens aqui, mas a história dessa moça, ela é uma moça inglesa, né? Olha aí, eu tô compartilhando do site da Kiss, ela postou essa foto, onde aparece Sir Paul McCartney cruzando a rua, né? Curiosamente uma faixa de pedestres, né? O que já é uma referência aí à Abbey Road, ela deu uma sorte do caramba, né? E aí ela conta que, por uma outra grande coincidência, ela estava saindo de uma exposição dos Beatles, na ocasião, e resolveu tirar a foto na faixa, talvez justamente em referência à Abbey Road, né? Não vi se ela falou essa história, mas ela estava saindo da exposição dos Beatles, e aí, disse que ela chegou a olhar pro Paul McCartney, e ele deu uma piscadela pra ela, só que ela demorou pra reconhecê-lo, veja só que loucura, hein? Então assim, ela é uma fã que não é tão fã, né? Porque, vamos falar a verdade, uma pessoa não reconhecer Paul McCartney de primeira, já é um vacilo, ainda mais tendo acabado de sair da exposição dos Beatles, como assim, né? Ela não reconheceu o Paul McCartney, né? Aí, ela disse que ela ficou sabendo agora, né, a respeito disso, tirando fotos de Nova York, e depois, quando eu chego em casa, eu descubro que o Paul McCartney está fazendo um photobombing na minha foto, né? E ela postou no TikTok, e aí isso viralizou, né? Por isso que a gente está falando dessa história, que, vamos falar, também não é nenhuma raridade, né? Já vi outras histórias parecidas com essa, tem uma aí que um tempo atrás divulgaram, e eu não sei se é verdade, que aparece o Slash, atrás de duas meninas, assim, as meninas estão, ele está tipo um jardim, ele está dando um tchauzinho, assim, lá no fundo, tem uma outra do James Hatchfield, do Metallica, que estaria atrás de duas meninas do Cristo Redentor, mas não sei se aquilo ali não é uma montagem, né? Já vi outros casos, né? Mas essa menina aí conta essa história, que ela queria tirar uma foto bonita, né? Então eu tirei na faixa de pedestre, mas eu estava olhando para minha mãe, não tinha visto esse homem, até que me virei, foi tudo muito rápido, e só fui perceber depois. Pô, piscou para mim, porque sabia que eu sabia quem ele era, e foi embora, né? É a história que ela contou. É uma oportunidade de tanto, eu adoraria trombar com o Paul McCartney, assim, só que eu ia reconhecê-lo. Agora, eu estava comentando aqui dessa outra história parecida, né? Que eu fiquei sabendo essa semana, foi o meu amigo Christian Turola, né? O Chris da banda Mariates. Ele me mandou uma foto de um amigo dele, e falou, olha só, vejam quem o meu amigo aparece na foto do meu amigo em Nova York, se eu não me engano 2009 ele tirou essa foto. O caso dele é muito mais curioso, porque é muito mais antigo, né? Aparentemente o da menina, ela percebeu logo depois, quando chegou em casa e viu a foto. Só foi divulgar agora, mas ela viu na época. Ele não, ele descobriu agora, essa semana, que ele estava também, curiosamente, né? Atravessando uma rua, né? É o Leandro Davi. Leandro Davi, que inclusive é músico também, né? Deixa eu ver aqui o nome da banda dele. E ele, o Chris me mandou isso aí, antes mesmo de eu saber da história do Paul McCartney. E aí, eu respondi para ele, falei, ó, teu amigo já demorou para ficar famoso, né? Porque a história dele é até mais curiosa. Embora o Paul McCartney seja ainda mais famoso que o Jimmy Page, né? Por incrível que pareça. Porque o Jimmy Page já é um monstro, né? Mas o Paul McCartney consegue ser mais famoso que ele. E na história aí do Jimmy Page, estou abrindo aqui no Instagram, o perfil aqui do nosso amigo, ó, do Leandro. Ele toca na banda chamada Triple Strikers, baixista da banda Triple Strikers. Na história dele, ele, nem foi ele que percebeu. Um amigo que viu as fotos, vendo as fotos, falou, pô, cara, você fotografou o Jimmy Page na sua foto, né? E aí, ele pesquisou e achou links que mostram que o Jimmy Page realmente estava em Nova York nessa época. Então, provavelmente, é ele mesmo, né? Na dúvida, muito louco. Gostaria de descobrir um famoso, assim, numa foto minha. Até hoje, nunca achei ninguém. Meio que sem querer, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Se curtiu, deixa um like aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E fique ligado para os próximos vídeos aqui no Canal do Branco. Valeu? Fechou.